Começou no mês de outubro a instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica de Pato Branco. Inicialmente, seis pontos da cidade serão contemplados com as lombadas eletrônicas. Nós tínhamos uma programação de entrega das lombadas eletrônicas ainda na semana passada. Entretanto, por conta das chuvas, esse cronograma foi alterado e teremos somente nessa semana a entrega dos dispositivos por parte da empresa. Nós iniciaremos ainda na semana a operação destas seis lombadas eletrônicas. Entretanto, é importante dizer à população que as lombadas não irão gerar multas. É um período de adaptação, de familiarização com o dispositivo. Os equipamentos já instalados deverão entrar em funcionamento ainda nesta semana. No entanto, não devem gerar multas. É apenas um período de adaptação. Além deste ponto, que fica na Avenida Tupi com a Rua Manuel Ribas, outros aqui na cidade também devem entrar em funcionamento agora nos próximos dias. Na Rua Itabira, na Rua Pedro Ramírez de Melo, duas na Avenida Tupi e também na Rua Itaculumi. Teremos, após esse período, mais seis lombadas sendo instaladas em Pato Branco. Ou seja, nós teremos até o final do ano 12 pontos fiscalizados de forma eletrônica.